Oi pessoal, tudo bem? Hoje sobrou um tempinho livre, então eu vim aqui rapidinho gravar um vídeo pra vocês. Eu escolhi o tema Top 5 Perfumes, eu tenho visto as meninas que eu ando acompanhando respondendo e eu achei bem legal porque eu sou uma viciada em perfumes e tenho uma pequena coleção. Então eu vim mostrar pra vocês os meus 5 queridinhos do momento. Eu espero muito que vocês gostem, vamos lá. O primeiro perfume que eu separei pra mostrar pra vocês é este aqui. Que é o Chloé. Quem me conhece, me conhece por esse cheiro aqui, já virou minha marca registrada porque é o que eu mais uso e eu uso ele há anos, assim. Eu gosto bastante de perfume forte e marcante e este é um perfume forte e marcante. Eu não sei descrever cheiros, mas eu posso dizer que ele é excelente e que é um dos queridinhos da minha vida. O segundo perfume que eu separei pra mostrar pra vocês é este aqui. Eu acho que muita gente já viu e já conhece que é o Daisy. Eu acho lindo o frasco dele, assim, com essas flores aqui. A embalagem... O frasco dele é incrível e o melhor é o perfume também. Eu não acho ele, assim, tão forte. Eu acho ele até suave, assim. Mas ele é bem marcante também e eu sei que muitas meninas amam esse perfume como eu. O terceiro perfume que eu venho mostrar, eu sei que muitas meninas têm, conhecem e gostam, que é este aqui. Que é o J'adore, da Dior. Eu também sou apaixonada por esse perfume. Eu ganhei ele de uma das minhas melhores amigas. E quando eu ganhei, eu já tava louca por ele, assim. Ele... Ah, o cheiro dele é incrível. É um perfume maravilhoso. Eu sei que muitas meninas têm ele como queridinho, assim. Então, eu não poderia deixar ele de fora. E eu sou apaixonada também pelo cheirinho. O terceiro perfume que eu trouxe pra mostrar é este aqui. Que é o Flora by Gucci. Na verdade, essa linha tem outros cheirinhos também. E eu tenho este, que é o rosinha. E tem o verdinho também dele. E todos eles têm o cheiro floral, né. E são muito gostosos, assim. Muito docinhos, assim. Quem gosta de perfume docinho vai amar esse aqui. Então, este é o quarto. E eu super recomendo também, que é uma delícia. O quinto e último perfume que eu tenho usado muito também é este aqui. Que é o Jimmy Choo. Eu estou amando este perfume. Na verdade, eu ganhei ele também da mesma amiga que me deu o Janor, que é a Larissa. Um beijo, amiga. A gente tem gosto muito parecido, assim. E ela sempre que ela me dá presente, ela sempre acerta. Porque acho que é por isso. Por a gente gostar mais ou menos das mesmas coisas, assim. E eu fiquei apaixonada por esse cheirinho aqui. Eu já queria quando ela me deu, assim. Eu já queria esse perfume. Sorte que eu não tinha comprado ainda. Porque eu nem tinha falado pra ela nada sobre isso, assim. E é esse aqui, então, meu último perfume. Então, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E tchau. Até os próximos vídeos.